Vamos começar com o Cruzeiro, Samuel Venâncio, chegando com as informações do Cruzeiro que tem um jogo importantíssimo amanhã contra o Londrina e o Samuel vai trazer boas notícias de dentro do campo, mas pra mim Samuca, a principal notícia é que a torcida do Cruzeiro estará junto e esta é a grande diferença que o Cruzeiro pode ter, principalmente nesse início de Série B, times bem equiparados, o que pode fazer a diferença é você, Cruzeirense, no Mineirão, principalmente amanhã, pra já retomar as vitórias contra o Londrina. Tudo bem, Samuca? Tudo jóia, Léo Figueiredo, boa noite, boa noite pro amigo ligado aqui na turma do Bate-Bola, 6 e 8 confirmando, mas precisa melhorar a venda. Tá fraca, não acredito. Tá fraca, a venda não empolgou, o torcedor ficou chateado com o empate diante do Tom Benz, mas é um jogo importante realmente, então quem puder ir, quem tiver condição, pode comprar ingresso, Cruzeiro nos jogos tem colocado à venda ali o setor amarelo inferior, amarelo superior, vermelho inferior, tem o roxo também, que aí é o setor tribuna, que é um preço mais alto pra um sócio de uma categoria diferente também, então tem ingresso ainda pra, por exemplo, o torcedor que compra a 10 reais, que é o sócio time do povo, então tem esse bilhete ainda à disposição pro torcedor Celeste, por enquanto ainda não chegou em 10 mil torcedores. Contra a equipe do Brusque, o Cruzeiro teve o público ali na casa dos 20 mil, então tem margem pra melhorar, o Edu deve mesmo voltar aí, se vai ser titular ou não, é com o técnico Paulo Pessoolano, então, torcedor pode e deve, claro, cada um do seu jeito, cada um... A vida do possível, né? O horário também não é um grande horário, com todo o respeito à televisão, que é detentora, que paga nove e meia, pra turma vai ao Mineirão, aí o jogo termina por volta de onze e meia, tem que voltar até chegar em casa, tudo fica puxado, mas, pro torcedor cruzeirense, eu digo de coração, o diferencial do time só pode ser você, porque o Cruzeiro tem um time mediano numa Série B bem equiparada, a grande virtude que o Cruzeiro pode ter de diferente é o Mineirão, e ganhar os jogos em casa, Samuel Venâncio, é fundamental numa campanha pra poder chegar no G4, pra se sustentar no G4 e pra voltar na Série A.